A quarta palavra não vai ter R. Então, para você que está cansado de fazer R, a palavra AIE. AIE. AIE significa olho no singular. AIE. O som principal desta palavra, que é o som A, A, não existe em português. O que a gente precisa? Desconectar as letras dos sons. O que eu quero dizer quando desconectar as letras dos sons? Em português, você vê O, E, I, L. Você quer falar todas essas letras. Aí você fala O, E, I, L. Sei lá como é que você falaria isso. Em francês, a gente faz uma junção dessas letras, desses sons. E aí vai virar AIE. AIE. Como que a gente vai pronunciar isso? Primeiro, que eu não vou falar o L lá no final da palavra. Associação. Lembra das associações. Eu vou criar uma referência de algo da sua vida, da minha vida, de algo que todos nós já vivenciamos. E a partir dessa experiência, eu vou me aproximar desse som. Então, aqui, eu vou pensar A, é como se fosse falar um A, abre a boca de A, mas eu vou falar O, como se no meio do caminho eu mudasse de ideia, mas não deu tempo de mudar minha boca. E aí eu vou falar A, A, AIE. Aí você vai falar um I no final e vai meio que engolir esse I, como se tivesse abaixado o volume, sabe? A, 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 Boca de A, falo O, A, A. Estão conseguindo até aí? Nelinha Maria, que tá falando que tá difícil. Se você parar no momento, ai meu Deus, é difícil, não consigo, você não vai nem se predispor a tentar. A gente precisa aqui que você brinque com esses sons e com essas ideias que eu tô dando pra vocês, de como repetir. Eu não espero que você fale perfeito hoje. O que eu espero é que você comece a usar essas táticas pra terem dependência no idioma. Então, presta atenção nisso. Pra falar esse som, A, eu vou imaginar que eu abro a boca como um A, mas eu vou falar O. Aí, agora é especial pra Nelinha e pra Edna, que acharam essa palavra difícil, a gente vai zoar a palavra. É isso mesmo que você ouviu. Porque se você ficar tentando acertar, você vai criando um trauma, você vai criando uma carcaça, você vai enrijecendo seus músculos, e aí isso é péssimo. O que a gente vai fazer? Tipo, como se você fosse falar Ó, ó, de olha lá, sabe? Aí você vai falar Você vai no dentista. Por que raios o dentista te faz uma pergunta quando você está de boca aberta? Eu queria entender isso. Então, você tá lá com a boca aberta, como se você fosse falar um A, e aí o dentista te faz uma pergunta. Aí você fica assim, ó. Você não fica assim? Bem exagerado. Faz essa brincadeira, Nelinha. Você já passou por essa situação. Em francês, vai ser um pouco parecido. Não precisa abrir tanto a boca, né? Mas você vai falar A, vai abrir a boca como se fosse falar um A, e vai falar O. Então, vamos lá. Aí, você vai terminar a palavra com I, engolindo esse L. Aí. Aí. Abre a boca de A, fala O, depois junta um I, e engole. Aí. Faz assim, ó. Aí. Vai até pra trás, assim, ó, com o corpo mesmo. Aí. Você só não consegue se você desiste no meio do caminho e se você não tem as táticas pra isso. É isso que vai fazer a diferença pra você. Essa daqui, ela vai ter, ela vai ser meio que uma junção que a gente falou até agora, porque tem um R, mas ela também tem um som parecido. GRANUI. GRANUI significa uma perereca, um sapinho, uma perereca, tá bom? Não uma perereca órgão sexual feminino, mas uma perereca bicho, tá? Então, GRANUI, GRANUI, GRANUI. Como que eu faço isso? GRAN, GRAN. São dois sons lá atrás, mas a gente tem o R. Então, você vai treinar. GRAN, GRAN, GRAN. Você vai separar o G do R. GRAN, 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 GRAN. E aí, você vai diminuindo. GRAN, GRAN, GRAN. Pode imaginar que você é um tigre, um gato. GRAN, 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 GRAN. Beleza, você já falou a metade da palavra, tá bom? E aí, UI. 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 Como que é isso? É como se fosse UI, mas eu dou aquela engolida no final, parecido com a palavra I. GRAN, NUI. GRAN, NUI. É como se eu tivesse um som GRAN de ataque. GRAN, um treino atacando. NUI. E aí, eu engulo. GRANUI, GRANUI, GRANUI. Quem aí tá conseguindo? GRANUI. Oh, lelala, GRANUI. 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 Essa é um pouco mais leve também, mas vale a pena a gente incluir aí no nosso treino. Sem palavras. Cisiemo. Essa aqui é pra quem tem medo do R. Agora chegou a hora de você dominar esse R de uma vez por todas. Mon cher é ma cher. C-R-U-R-I. Cara, se você não falar o R agora, você vai falar. Na verdade, é isso. C. C ficou fácil, né? Eu conheci na palavra. C-R-U-R-I significa serralheria. Mesmo em português, ela é cheia de R. C-R-U-R-I. 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 E aqui, bom, a dificuldade é a quantidade de R, mas ele também fica mais fácil da gente desvendar. É só você separar em sílabas e treinar as sílabas. C-R-U-R-I. C-R-U-R-I. Parece uma percussão. C-R-U-R-I. 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 E aí temos aqui uma outra questão. É que U não existe em português. E ã não existe em português. Mas lembre-se, o U a gente vai fazer boca de U, biquinho, e tento falar I, sem abrir o cantinho da boca. E o som do ã, que é a letra E em francês sem acento, eu vou fazer boca de O, mas eu vou deixar a pontinha da minha língua e encostar atrás dos meus dentes aqui. C-R-U-R-I. 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 E vamos à nossa última palavrinha. Que é a palavra Bui-U-A-R. Bui-U-A-R. Bui-U-A é uma chaleira, tipo chaleira elétrica de aquecer água ou uma chaleira que não seja elétrica, mas de aquecer água. Tá? E aí a dificuldade dela é meio que a combinação de sons de vogal. Bui-U-A-R. Ela não é muito difícil, essa palavra, a não ser esse som no meio. U-I-U-A. U-I-U-A. É como se fosse U-I-U-A. U-I-U-A. Agora coloca o B no começo. Bui-U-A. E agora coloca o R no final. Bui-U-A-R. Bui-U-A-R. E agora, pra soar direito, porque assim, a gente não fala cada vogal separadinha assim. Porque esses dois Ls, eles fazem a gente dar uma misturada, a gente meio que engolir. E aí fica Bui-U-A-R. Esse U, o segundo U que eu coloquei escrito aqui, eu falo ele bem curtinho. Bui-U-A-R. 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 Conseguiu? Bui-U-A-R. Bui-U-A-R. Uau! Pensei que era nevoeiro. Não, nevoeiro seria Bui-U-I-A-R. Parecido. Mas Bui-U-A-R é uma panela específica de panela, garrafa, jarra, sei lá como é que fala isso, pra esquentar a água, tá? Tá? Tchau.